Toda semana acontece de pessoas me chamarem no WhatsApp ou mandar e-mail para falar, puxa, eu instalei os captadores, mas o timbre não ficou exatamente do jeito que eu queria e tal. E não necessariamente isso tem a ver com os captadores. Aliás, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não tem nada a ver com os captadores, e sim com outras coisas relacionadas, e é justamente a respeito disso que eu vou falar neste vídeo. Com base num depoimento de um cliente que ele me mandou, ele se resolveu e decidiu mandar um depoimento, eu estou aqui aberto no WhatsApp, então ele fala assim, comprei um set de captadores Evo e eu mesmo fiz a instalação, o som não ficou bom. Achei bem ruim, na verdade. Pesquisando a respeito, estudo palavras do cliente, vi alguns vídeos dizendo que se houve problemas na solda, o captador poderia não funcionar. Era um vídeo nosso, inclusive, porque falava que a gente aqui tinha recebido guitarras dizendo que o captador não funcionava, mas quando foram ver, como fomos ver, era a solda. Realmente, tem esse vídeo mais antigo que eu fiz aqui no YouTube. Bom, daí o rapaz aqui limpou tudo, refez a solda, e agora sim o captador está bem melhor. Tem que até dar uma sugestão, né? O ponto é que durante esse intervalo entre a primeira e a segunda instalação, eu não encontrei nada na internet falando sobre qual poderia ser os problemas de uma solda mal feita. Então não tinha como saber se o problema era de fato a solda. Eu acho que queria que a gente enfatizasse mais, e eu achei bacana já falar a respeito e também falar de outras coisas, né? A solda é muito importante, porque é a conexão que você está fazendo do captador na guitarra. E não só a solda do captador, mas de todas as peças da parte elétrica, né? A solda do captador na chave, mas também dos potenciomes, do jack, tudo isso pode e vai interferir se for mal feito. A solda fria, né? Aquela quantidade muito grande de solda. Ou às vezes até a pessoa já aconteceu, talvez aconteça menos, mas a pessoa colocar o soldador lá e deixar muito tempo para soldar e de repente danificar um componente como um potenciômetro. Mas também não é só a solda, tá? Eu sempre, eu tenho um vídeo até a respeito e eu sempre mando esse vídeo para as pessoas quando elas falam, ah, o captador, em termos do timbre, né? Porque a solda pode fazer o captador não funcionar, mas geralmente o captador funciona e só não funciona bem. Então fica ruim. Lógico, se você refizer a solda vai ficar tudo ótimo, como aconteceu com esse cliente, você resolve. Mas às vezes a pessoa fez a solda direito, mas, ah, está faltando um pouco de brilho ou está excessivamente agudo ou, de repente, o captador está muito embolado. E eu indico esse vídeo que eu fiz a respeito de regulagem de altura do captador. Isso também é bem bacana. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Vou marcar aqui também no final do vídeo porque é o que mais acontece. Muda bastante o timbre. Lógico, você colocou um captador 59 no braço e um Phantom, não importa a regulagem de altura, vai continuar soando como um 59 e um Phantom. Mas você pode fazer modificações no timbre somente com a altura. O captador vai ficar mais forte e mais agudo se estiver mais próximo da corda e com menos brilho e um pouco menos de força. Vai ficar mais suave também e, eventualmente, mais definido. Mas captadores como o Phantom, por exemplo, que tem uma construção específica, eu até falo para deixar bem próximo. Vai variar de captador para captador e é bacana você fazer testes. É uma coisa que você mesmo faz e no vídeo eu mostro como. Outra coisa que também acontece é com as cordas. O captador vai pegar o som das cordas. E se essas não forem de boa qualidade, o timbre pode não ficar 100%. Não estou falando que precisa gastar rios de engenheiro em cordas, mas tem sim diferenças entre cordas. Tem aquelas pessoas que vão lá, tem a sua corda já, o seu fabricante preferido, porque já fez vários testes e não tem erro. Tem o cara que compra por preço e tem a pessoa que nunca troca as cordas. Nesses dois últimos é importante você, lógico, trocar as cordas e fazer alguns testes. Mesmo em cordas de baixo custo tem diferenças de timbre entre os fabricantes e também entre os tipos de cordas. É bom você fazer testes. Pessoas também perguntam, trocando os captadores, eu preciso trocar também as cordas e a parte elétrica? As cordas é bom, porque você já está lá trocando os captadores, aproveita e troca as cordas. Não precisa, como eu falei, ser cordas de custo alto. Dá uma pesquisada na internet, tem várias opções. Em breve a gente terá uma opção aqui para você, a Guitar Flame, cordas honestas, vou falar sobre elas em um outro vídeo. Não vamos custar caro, vão estar mais ou menos na faixa das cordas de custo menor aí, mas com qualidade bem bacana. Há casos e casos, às vezes o cara acabou de trocar as cordas, mas enfim. Se você comprou a guitarra e a primeira manutenção dela já é a troca dos captadores, aproveita e troca as cordas também. Agora, a elétrica, eventualmente você não precisa trocar, mas tenha em mente que ela tem que estar boa. E assim, você trocando os captadores, você vai ter o maior upgrade que você pode fazer na tua guitarra em termos de timbre. Agora, para o captador funcionar 100% dele, quanto melhor o conjunto de parte elétrica e cordas, melhor será o resultado final. E aí, a gente pode puxar também para ter um cabo bacana, porque é a conexão da guitarra com o amplificador, mas isso é coisa para um outro vídeo. Beleza? Deixe seu comentário aqui, se de repente você já passou por alguma situação assim, porque essa questão das cordas, eu recebo muitos comentários a respeito, viu? E é uma coisa meio que banal, né? Tirando as cordas, a parte elétrica, a solda e os componentes estando legais, né? Você que passou por alguma situação assim, de repente, o potenciômetro ou a chave não estava boa e o captador não estava funcionando legal, deixe um comentário. E se você notou diferença no timbre fazendo a regulagem de altura, se você já fez esse teste. E se não fez, recomendo fazer. Fica agora com o vídeo a respeito. Vai, vai pessoal? Até a próxima.